O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. E o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Reparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. O Senhor é o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e tudo bem, onde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.